Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexi, eu sou francês, aproveitando nosso último dia na França para fazer um vídeo sobre o que uma brasileira gosta no supermercado na França. E a brasileira hoje vai ser minha esposa Carol, carioca. Vamos lá? Não é o que eu gosto no supermercado, é que eu gosto de comida na França. O que ela gosta de comida na França, no supermercado, ou de qualquer forma é meu canal, então eu sou o que decidido o título. Não quero participar desse vídeo. O porto do masque é obrigatório no seu magasino. Vamos desinfeitar tudo. Muita gente pergunta por que a Emily está sem máscara, porque é obrigatório sua parte de 11 anos, ela tem 4. Aí você vai falar, Carol, mas a criança tem risco também. Eu falei, eu sei, gente, só que não adianta querer coisas impossíveis, a criança não aguenta ficar muito tempo com máscara. E a gente não vai conseguir evitar 100%, mas é para reduzir o máximo risco. Então, se tem só criança sem máscara, o risco já é muito menor, entendeu? Não adianta querer fazer mágica, tem que ser realista. E aí, o que a gente achou aqui? Eu gosto desses lencinhos aqui, antibactericidas, para limpar o vaso, por exemplo. E para a gente no motorhome é muito prático, porque a água para a gente vale ouro no motorhome. Então, eu não posso ficar usando água para limpar o motorhome. Então, isso aqui me ajuda muito. Mas ela comprou também para levar do Brasil uma vez, porque para lavar o banheiro... É, que era muito mais fácil. Você tem que tirar tudo, balde de água e tal. É tipo, lençol imbedecido, mas antibacteriano para o banheiro. Para limpeza. E eu acho que já teve no Brasil uma vez, lançaram, mas acho que não deu certo. E no Brasil, muitas vezes, as pessoas têm uma pessoa que vem limpar, e acho que não funcionou. E aqui na França, as pessoas fazem elas mesmas, então aqui funciona bem. O que tem aqui? Gente, esse papel higiênico rosa é muito ridículo, gente. Aqui na França, todo mundo que vai na casa das pessoas tem papel higiênico rosa. Por quê? Pegar o rosa? Eu acho muito feio. Porque vocês têm preconceito, porque ele é ruim. Mas para a gente, a Coria não faz diferença? E ele não arraixa o cu, esse é bom. Não, ele é bom como o branco, mas não me interessa. Ainda sendo bom, maravilhoso, o que for, eu não ia comprar esse rosa, beber, coisa horrorosa. Eu acho que papel que racha o cu, acho que não existe mais na França. Eu nunca senti mais um negócio que racha o cu desde que era bem pequeno. Então acho que eles tiraram isso do mercado. Mas eu acho muito legal que aqui existem os papéis higiênicos e ecológicos. Isso que a gente compra. É o que a gente compra no Motorhome. Porque ele dissolve mais fácil. É tudo 100% fibra reciclável. Oh, chique. Eu adoro o palmier super amanteigado. O que é esse coração. No Brasil também tem, mas os da França são muito amanteigados. Mas de padaria é melhor do que de supermercado. Ah, sim. Gente, os meus pães preferidos de café da manhã é a Gache Tranchée. Ela é uma mistura de manteiga com creme fraîche. Nossa. E se você faz ela na frigideira com manteiga, assim, é um... É manteiga ou você bota manteiga, né? Eu boto manteiga na frigideira. É manteiga ou eu boto mais manteiga. Gache. E outro pão que eu adoro no café da manhã é a Brioche Tranchée. E ela tem umas pérola de açúcar em cima. Ela é molhadinha. Ela é fofinha. Ela é muito gostosa. Mas tem marcas piores e marcas melhores. Então tem que ter cuidado quando você compra. E vem da minha região, do lado... Eu estou aqui, dessa região da França, aqui, onde está de vermelho. E a Brioche vem do lado da minha região, na verdade. De Vendée. Cara, eu adoro esses negócios de beterraba em cubo já cozida. Porque você gasta um puta gás em casa pra ter... E às vezes você quer fazer só duas beterrabas. É um desperdício, né, de energia. Acho muito bom que já vem pronto. Não sei se no Brasil tem isso de beterraba inteira também. Eu nunca vi no Brasil. E não tem conservante, não tem nada. É só cozido no vapor e colocado a vácuo, entendeu? Essa da janta é cortador em cubo até. Gente, eu fico louca com os tomates na França. Primeiro porque eles são lindos e tem uma variedade incrível. O mais gostoso pra comer com salada é esse aqui. Côtelé ou o cœur de bœuf. Quanto mais molinha for a pele, mais saborosa e mais gostosa é pra comer com salada. E tem também uma variedade incrível de tomate cereja. E tem o tomate coquetel, que eu adoro também. Pra comer com sanduíche, comer puro. É muito bom. Esse aqui é o tomate coquetel, que eu adoro. Ele não é nem pequeno, nem muito grande. E tem muitos que são sem pesticida. Não é bio, mas ele é sem pesticida. E a variedade de iogurtes é absurda. Eu vou mostrar os que eu mais gosto. Eu adoro gervita. Ele parece um mousse, assim. Pra comer de sobremesa misturado com geleia ou com nutelo. Cara, muito bom. Essas duas marcas aqui de iogurte islandês, da Islândia, gente. É maravilhoso, mas é caro pra cacete. Comprou de vez em quando. Aqui é tipo mais de um euro, uma unidade. É super cremoso. Nossa, é muito bom. Adoro. Eu adoro aqui na França tem muita coisa saudável pra criança. Então tem muita opção sem açúcar, sem colorante, sem conservador. Nossa, o mercado aqui é muito mais desenvolvido nesse sentido. Então eu acho uma boa opção pra melim. Facilita comer saudável. Eu não sou muito fã dos iogurtes e sobremesas, mas eu adoro essas sobremesas que já vêm prontas. A Bonny Baman faz várias. De tartatã, faz de creme brulee, tem de crumble. Tem muita coisa da história. Torta de limão, moca, fraisier, fraisier, foie nois. Bom, já mostramos o supermercado na França. Vou deixar um vídeo aqui, um outro no final do vídeo. Bom, queijo, nem precisa comentar, tem infinito. A gente tem queijo, 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 sem parar. E é claro que cada região tem queijo de produtor local que é maravilhoso. Mas eu tô mostrando o que a pessoa acha em qualquer lugar da França. Então tem esse aqui, gente. Eu sou tarada em queijo de chevro, né? Que é de cabra. Esse aqui. Ele é verde, ele tem uma capa meio verde, de fungo. Mas pode comer que você não vai morrer, não, gente. É maravilhoso. Não sei. Eu adoro esse chevro aqui. Chevro. Ah. E eu adoro esse chevro aqui, que eu como com biscoitinho, que ele é todo cremoso. Ai, muito bom. Vou mostrar como é que eu como ele depois. Uma piramida de prazer. É de cabra. Queijo de cabra. E é claro que Brie é um clássico da França. Dos industrializados, o que a gente mais gosta é esse quiro de Lyon. Ele é muito cremoso dentro. E cara, fazer o sanduíche da baguete com aquele tomate coquetel, uma saladinha, esse brie, manteiga. Nossa, é muito bom. E a Amélie, ela gosta desse queijo. O quiri. Que é uma porcaria. Que é uma porcaria. Eu devia nem oferecer isso pra criança. É verdade. Não serve pra nada. Porcaria, porcaria. Não serve pra nada. Isso tudo é de salami na tela. É, aqui chama saucisson. Não, parece com salami, mas não é exatamente a mesma coisa. É. Tem muito sabor diferente, ó. E tem esse que é aperitivo, que você pode levar quando a gente vai fazer piquenique e tudo. Eu levo aperitivo. Ele é desse tamanho. É um mini salami. Tem um mini e tem um longuinho também. A minha mãe adorava esse aperitivo. É, saucisson não é barato. Não, não é barato, mas é muito bom, né? Bom, manteiga é a mesma coisa. Tem manteiga daqui. Vai até lá no final do negócio. Cara, e realmente tem umas manteigas maravilhosas aqui na França. E essa aqui eu conheci quando eu fui na casa lá do Igor e da Chá. Essa marca aqui, gente. Que manteiga deliciosa. Mas eu gosto da Demicelle. Eu gosto de manteiga salgada. Não, essa aí meio salgada. É, mas ela já é bem salgada já. É? Eu achei. E pros franceses, depende de onde tá. No sul gosta com... No norte gosta com sal? Não, não, não. Na Bretanha com sal. Ah, na Bretanha. No sul depende da região. Não, não tem padrão aí. De uma região pra outra pode ser muito sal ou sem sal. Na minha região a gente não come com nada de sal. A gente não gosta de sal. Isso que eu ia falar. A família dele não curte com sal. Eu adoro com sal. Agora na culinária, tudo o norte é só com manteiga. O sul é todo com azeite. Isso é uma grande diferença entre o norte e o sul da França pra cozinhar. Cu, cu. E o que eu acho legal é que aqui tem a opção do Bertondre. Que é vendido nos potinhos de plástico que estão aqui atrás, ó. Essa manteiga, ela não é margarina, é manteiga mesmo. Só que ela é mais fácil de passar no pão de manhã com a manteiga gelada. E eu acho isso muito prático. Então olha, a mesma marca que essa, só que em versão Tondre, pro café da manhã. É a textura da margarina, mas é manteiga mesmo. E o ano passado tive uma falta de manteiga na França, porque venderam tudo pra China. Faltou manteiga pra, sei lá, uma semana. Foi um pânico aqui na França. Foi a rebolta na França. Só falava disso nas notícias todo dia, por causa da falta de manteiga na França. A francesa não conseguia mais viver. E é tipo, falta de feijão no Brasil. Imagina, a revolta. Orangina é um refrigerante da França, só tem aqui na França. É tipo o Guaraná que só tem no Brasil. Aqui tem essa Orangina, que é uma fanta, mas não é. É muito gostoso. Eu gosto da Orangina aqui. A gente curte bastante, Alex. E eu curto demais esse cookie do Milka. O chocolate dele dentro é maravilhoso. Ele é macio. Isso aí é muito gostoso, esse cookie. Já provei vários cookies, o que eu mais gosto é esse. Chocolate. Bom, não sei o que não é meu vídeo, mas o meu preferido é esse. Mas não é o seu vídeo. O seu vídeo não é esse. Tá bom, então tá. O petit écoulier, tá? Petit écoulier. Eu sou tarada nesses biscoitos amanteigados. Todos. Qualquer biscoito amanteigado, eu adoro. E aqui tem uma infinidade de opções. Infinidade de opções amanteigados. É, tem palais breton, esse aqui é estilo palais breton, né? Sim, sim. Da Bretanha. A Bretanha tem muito biscoito. Ah, cada região tem uma coisa cheia de manteiga, não tem? Olha, palais breton é esse, né? Aqui tem. É. Aqui um sablé, aqui um palais breton. Eu não entendo a diferença entre eles. Aqui um assim, aqui um assim, aqui um assim. Aqui tem um assim, aqui tem um assim. Aqui, Nutella. Só Nutella, Nutella, Nutella. Sim, mas eu gosto que aqui tem muita opção de marca de Nutella. Tem várias sem óleo de palma, porque a Nutella usa óleo de palma. A gente não devia comprar Nutella. Porque o óleo de palma tá destruindo as florestas na Indonésia, colocando em extinção o tigre e o orangotango. Então, ó, eu prefiro comprar sempre sem óleo de palma. A Nutella tinha que tomar vergonha na cara e tirar esse óleo de palma já faz muito tempo. Então eu me recuo. Muitas marcas, né? Muitas marcas. Muitas marcas. Tem muita coisa que usa óleo de palma. E no Brasil, não é obrigado a especificar óleo de palma. Ele pode botar óleo vegetal, então a gente não sabe se tem ou não. Na França, é obrigado a escrever o óleo de palma. Ah, não? Obrigado? Não, lá é óleo vegetal no Brasil. É genérico. Você não sabe qual óleo vegetal. Entendi. Aqui na França, é obrigado a escrever o óleo. Olha, tem um Twix que faz também. Como que se chama? M&M's? Mas isso aqui não é Nutella, não. Sim, mas é de chocolate. Ah, não, é de chocolate, é. Mas não com gosto de Nutella. Tem a Milka também. Milka, Milka. Não sei como você fala em português. Eu compro essa marca aqui, sem óleo de palma. Mas todo mercado, geralmente, tem alguma marca sem óleo de palma de Nutella. Eu adoro as maioneses francesas, mesmo industrializadas. Não é igual a maionese do Brasil, porque no Brasil a maionese é feita com a clara. E na Europa, aqui na França, a maionese é feita só com a gema. E tem mostarda de jom dentro da maionese. Tem mostarda, né? Mas cara, é bem gostoso. Muito bom. Eu acho muito bom. Eu adoro a embalagem de sal aqui na França. Já vem super prático pra te ajudar na hora de cozinhar. É? Porque no Brasil... É que não dá pra abrir aqui. Tem um grande e um com furinho pequeno. Porque no Brasil, geralmente, vem tudo em saco, né? Até tem marca que faz assim, mas é muito caro. E aqui não. Aqui as mais básicas fazem. Você acha baratinho. E das rietes industrializadas, que é tipo uma terrine, né? Sei lá. Ah, é uma terrine com mais gordura, vamos dizer, né? Ganso. É de ganso essa. É maravilhoso. É muito boa. É. É um pedaço de terrine de gordura na boca. Derretendo. Bom, tem que ter um pão gostoso pra acompanhar. Eu como também com mostarda de Dijon e picles. Ah, picles. E eu adoro que já tem massa de quiche pronta. Porque eu sempre fazia na mão no Brasil. Porque é muito caro no Brasil, não era tão bom. Nossa, aqui é muito prático. E aqui é muito barato, gente. É, olha. Não custa um euro. Noventa centavos, se desenrola. No Brasil custa mais de dez reais e não é tão bom assim. Olha lá. E tem quinhentos marcas, claro, que fazem isso. Ah, eu queria mostrar isso também. Esse tipo de salsicha é uma bosta. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo? Então não comprei essa merda. Não devia nem existir salsicha. Não devia nem existir. E eu adoro aqui que a gente encontra o queijo grego feta em todo lugar. É muito fácil de achar, não é caro. E eu adoro comer com salada. A gente compra toda vez que vem no mercado. Olha quem está se divertindo. Olha lá. Olha lá. E atrás de você tem a diversão do papai. Olha. Bom, gente, acabou esse vídeo das coisas que a Carol gosta no supermercado da França. Na verdade, não deve ter tudo. Mas a gente veio para comprar algumas coisas antes de ir embora para a Espanha. Então eu mostrei o que passou pelo meu caminho, entendeu? Depois a gente faz um vídeo sobre supermercado na Espanha. Porque agora estamos indo para a Espanha. A gente faz isso para vocês depois. Muito obrigado. Se inscreve no canal da Carol também e vira a volta. Tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.